Rico vs Pobre comprando presente de Natal Aproveite e deixe seu like, se inscreve se não for inscrito ainda E clique no sino pra receber todas as notificações de vídeo novo Então, bora pro vídeo Rico indo comprar presente de Natal Ih, caramba Hoje tem amigo oculto na escola e não comprei nada Vou chamar o Jarbas Jarbas! Jarbas! Pois não, patrão Jarbas tem amigo oculto na escola E a gente tá precisando sair pra comprar presente Amigo oculto? Ah, tá Tá bom Não quer pedir pelo correio? Jarbas! O amigo oculto é hoje Tem que comprar hoje Vai pegar o carro Tá bom, tá bom Vou pegar o carro, patrão Ah, esses... Ah, esses... Ah, esses empregados Bom, vou aproveitar que eu vou comprar o presente pro meu amigo oculto Vou comprar uma lembrancinha pros meus amigos também Pros meus pais Ah, vou fazer logo compras pra todo mundo Compras de Natal Pobrinha do comprar presente de Natal Natal tá chegando E a galera resolveu fazer amigo oculto Gente, ele teve um na escola Mas tipo, amigo oculto é mó estresse Pô, tu vai lá e compra um presente de mó maneira pra pessoa Tu ganha o quê? Uma barra de chocolate Bom, mozinho, garoto Eu juntei dinheiro Mas tá pouquinho, né? Mas vou ganhar uma coisa mais que é trefo E... Não, nada disso, nada disso Você vai entrar no dinheiro comigo já Mas te paga pra quê? Vem cá Mas pra quê que eu vou entrar lá? Vem cá pra trás, vai ver as coisas pra mim Vem comigo Vem cá pra trás, vai ver as coisas pra mim Pô, Jarvis, eu acho que eu já sei o que eu vou pegar Por quê que você vai querer? Ah, porque é todas essas armas aqui, olha Aqui Os nufs do Fortnite? Isso mesmo Aqui Mais nufs? Ah, todas, né? Nossa Nossa, que pesada, hein? É muito, né? Aqui Peraí que tem mais, vem cá, Jarvis Tá bom Ah, vou querer... Todos esses leves do Harry Potter aqui Tá bom E... Esses do Minecraft são legais também Ah, e eu acho que é só isso, Jarvis Quer saber? Tá pouco Vamos pegar mais uns Lego dos Star Wars ali E umas camisas de super-heróis, vamos? Mas patrão Eu não vou aguentar carregar tanta coisa Só vem, Jarvis Vem, Jarvis Vem, Jarvis Vem Nossa, como o Jarvis é merda Vem, Jarvis Vem, Jarvis Vem, Jarvis Vem, Jarvis Música Vou levar essa aqui do Paris Saint-Germain, vou levar essa do Manchester City, vou levar essa do Borussia, vou levar essa do Tottenham, vou levar do Roma, vou levar uma do Chelsea também, vou levar uma do Bayern, vou levar do Milan, e um... Ih, mas essa do Arsenal. Toma Jarvis, agora a gente pode ir. Ah, Jarvis, vou levar essa aqui do Real Madrid também, esqueci. Pega aqui pra mim, por favor. Música Pobre, comprando presente de Natal. Música Vou comprar uma coisa barata. Tá maluco? Eu vou gastar todas as minhas economias com o amigo oculto. Aí, vamos lá, o que eu ganho é uma barra de chocolate. Não, obrigado. Música 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 RICO, dando presente de Natal! Tamo aí carinhos! Feliz Natal! Pra você, Maria, Feliz Natal! Fala Marcão, tamo junto! POB, dando presente de Natal! Oi, gente, cheguei aqui pro Amigo Oculto Foi mal pelo atraso Oi, cara, beleza? Bom, eu comprei presente pra todo mundo, só voltou você E tipo, Amigo Oculto mesmo Eu tirei pra você Toma Pô, valeu, Maricinho Uma camisa do Real Madrid Valeu, cara Ó, eu também te tirei aqui, ó Toma aqui Hot Wheels Tá bom então, né? Obrigado Finalmente me dei bem no Amigo Oculto E galera, isso foi só uma brincadeira pra gente se divertir e divertir vocês também E Natal não é só um presente, galera Não é só Papai Noel Nunca se esqueçam que Natal é pra comemorar o nascimento de Cristo, galera Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E clica no sino pra receber todas as notificações de vídeo novo Então Beijão Abraço a todos e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend